Oi, amiguinhos! Tia Ariana trouxe mais uma brincadeira dos números para vocês. Pedindo a mamãe para pegar um papel. Nesse papel, ela vai desenhar círculos. Tia Ariana usou a fita crepe para fazer o círculo. E as bolinhas, canetinha pretinha. E no outro papel, em outro papel, Tia Ariana fez os números. De um até o correspondente aos números que iremos usar. A brincadeira será assim, ó. Quantas bolinhas tem aqui? Aí a criança vai contar. Um, dois, três. Vamos procurar qual é o número três e vamos colocar. E aqui? Tem quantas bolinhas? Um. Vai colocar o número um. E aqui? Uma, duas. Deixa eu colocar o número dois. E aqui? Um, dois, três, quatro. Cinco bolinhas. Vamos colocar o número cinco. E aqui? Um, dois, três, quatro. Esse jogo é fácil. E bom para aprender os números, né? Um, dois, três. E aí, vamos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.